Então, eu quero deixar aqui relatado como é importante das nossas pinturas hoje, que existem muitas aldeias que não querem mais se pintar, não querem usar sua pintura original, que hoje a gente tem essa pintura, temos que mostrar que a pintura tem um valor espiritual, do Nyanderu, do nosso Tupã, então precisa que as pessoas valorizem a nossa pintura, que faz parte da nossa cultura, eu acho que isso é importante para nós, os povos indígenas hoje, essa pintura que a gente tem hoje, principalmente quando a gente está fazendo uma retomada, a gente precisa pintar, a gente precisa ter a nossa pintura, isso faz parte já do cotidiano nosso, isso já vem desde o nosso antepassado, essa pintura nossa, e a gente precisa que as pessoas, principalmente os indígenas, usam mais isso, isso que garante a nossa identidade, ser um indígena hoje, e para que nós possamos viver dela, da nossa pintura, é muito interessante isso, a gente tem que valorizar o que é a nossa pintura, que hoje existe ainda com relação à cultura indígena, muito bom isso.